Música É muito gratificante, porque uma das nossas missões, além de capacitar eles, é colocá-los no mercado de trabalho. Então, saber que eles saindo daqui realmente conseguem arranjar um emprego na área, é muito gratificante. Saber que 80% dos jovens que se formaram aqui estão no mercado de trabalho. Música Oitava turma formada, já com o início da nona turma. Eu participei desde a primeira turma e o que a gente acredita é que realmente esse projeto transforma. Eu acho que isso é a palavra-chave. Música Eu atingi e superei ao mesmo tempo. Todo aprendizado que eu tive aqui, todo esse um ano que eu passei aqui, foi de puro conhecimento e experiência que eu adquiri mais ainda para a minha profissionalidade. Música A gente aprende muita coisa, muita coisa. A gente aprende responsabilidade, a gente aprende na área da confeitaria, na área da cozinha fria, na área da cozinha quente, no salão, principalmente no bar. Então a gente aprende bastante coisa, assim. A gente sai daqui, vamos falar que a gente sai escolhendo para onde a gente quer tirar. Eu terminei meu ensino médio, estou correndo atrás de outros cursos. Eu estou até prevenendo fazer uma faculdade de gastronomia, mas um pouquinho mais para frente. Música Música